Falcão Peregrino, a ave mais veloz de todo o nosso planeta Terra. E como característica dos falcões, esses caras se adaptaram a atingir grandes velocidades. No caso do Falcão Peregrino aqui, isso pode ultrapassar 300 km por hora, o que é muito mais que qualquer carro que você provavelmente já tenha entrado. E para conseguir atingir essas velocidades, esse carinha aqui conta com uma série de adaptações bem interessantes, começando por essas almofadinhas aí que vocês estão vendo. Como eles pegam as suas presas em grandes velocidades, essas almofadinhas aí servem para reduzir esse impacto na hora dele chocar com a presa, e assim diminui a chance dele acabar se machucando. Outra adaptação interessante são as suas famosas asas em formato de bumerangue, que conferem uma aerodinâmica impecável para ajudar esse animal a atingir grandes velocidades. Nas narinas, essas protuberanças ajudam a controlar a entrada de ar. Como é um bicho que atinge grandes velocidades, se o ar entrasse direto, obviamente ia matar esse animal.